Olha só isso aqui ó, foi hoje de manhã, um caminhão pegou fogo hoje de manhã, foi na BR-101 ali no quilômetro 119, sentido João Pessoa, Recife. Olha o susto gente, olha lá, gente, gente, olha lá, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no trecho ali da cidade de Caporã, próxima a ponte ali do Rio das Popocas, isso mesmo? Ali ó, o corpo de bombeiros foi acionado pra apagar as chamas, só que ninguém ficou ferido, só o susto de você passar pela estrada e ver um caminhão em chamas, entender o que aconteceu, quais foram as causas desse incêndio, não é? Se foi falta de manutenção, alguma coisa que aconteceu, algum incidente, enfim, o susto foi grande, foi hoje de manhã, e se tem imagem, a gente traz e mostra aqui no Povo na TV, foi hoje de manhã ali ó, gente, que coisa, hein? Que susto você passar pela estrada, você já passou por um carro assim, um caminhão pegando fogo? O calor que vem até o carro é muito, muito grande, e ali o combustível inflamável não tem jeito mesmo, acaba perdendo tudo, ali não sobra mais nada desse caminhão, é uma tristeza, hoje de manhã, bom, que bom que ninguém ficou ferido apenas danos materiais, prejuízos materiais só. Gente, e na madrugada de domingo, hein?